Caraca, daqui a pouco vai dar onze e meia e o professor não chegou ainda. Nossa, mano, alguém sabe onde mora o professor e o que aconteceu com o cerolho? O Flash bateu. Nossa, não é violento, hein, Flash? Sou mesmo. E com a senhorita ali atrás, eu nem tento falar. Tá. Olha, quando o professor vim, vocês me avisam que eu vou estar lá no banheiro. A zona número dois, né, Parker? É, dois murros na sua cara, Flash. É, parece que eu vou ter que matar a aula mesmo. Ih, tem um pombo aqui dentro. Ih, senhor pombo. Eu não vou nem tentar triscar que minha tia May disse que o pombo é muito contagioso. Dá uma fuscadinha porque eu nunca vi o que tem aqui nesse lado. Olha, tem um coelhinho. Bonitinho. Tá. Ai, alô? Peter, preciso de você aqui. Quem é? É aquele golem que você lutou ontem. Como é que você conseguiu meu número e como é que você ainda conseguiu, né, sobreviver tanta pancada que eu te dei? Como é que você ainda conseguiu meu número? É uma longa história. Eu sou um vingador. Meu nome não é golem. É Iron Golem. Tá, que diferença que faz? É que eu preciso de você muito aqui. Aqui aonde? Aqui perto da sua casa. Sério? De mim? Ahn. O que mais você tem a dizer? Precisa de mim? O que mais? É, além de me precisar muito, aqui de você, é o seguinte. Eu chamei outros amigos meus que são bem parecidos assim, sabe, comigo. Tá. E tem alguma missão específica? Não. Eu só quero que você venha urgente. Tá. Então eu não tô chegando. Vou desligar, beleza? Beleza. Você conseguiu meu número por onde antes? Ai, eu consegui. Porque você é um herói. E como eu sou também um herói, que você quase me... Você me desmaiou ontem. E eu consegui o seu número. Eu te rasquei. Tá. Tchau. Tchau. Nossa, aquele Iron Golem... O Iron Golem, né? Ele falou que era o nome dele. O Golem conseguiu meu nome. Meu número. Tá. Então eu vou ter que distrair metade das... Calma aí, deixa eu ligar pra ele. Alô? Golem. Então eu vou ter que distrair as pessoas aqui na minha escola? Você vai ter que vir de um jeito ou de outro, né? Sim. Deixa que eu tô chegando aí. Distrai eles com, sei lá, alguma música. Ah, beleza. Olha, ontem eu fui na Paulista ver um YouTube lá. E... Será que funciona se eu usar a música que ele cantou ontem? Pra, tipo, o povo aqui? Tenta. Eu tô chegando. Tchau. Nossa. Cara mais chato. Eu vou ter que ir de... Minha aranha. Ou melhor, garoto. Então... Boa. Agora, trocar de roupa e colocar meu celular pra tocar a música. Eu vou ter que ir de... Distribuição Sonny Pictures Intertenal. O espetacular Homem-Aranha. Ótimo. Agora, eu... E aí, gente? Aqui é o Garota-Aranha e eu só tenho uma coisa pra... Pra dizer. Não é bem uma palavra que eu vou ditar. Não é nada disso. É uma música. É. Sim, eu vou colocar uma música pra todos do colégio ver. Beleza? E... Então, deixa eu acessar aqui a música. É rapidinho, tá? Beleza? Ninguém vai precisar ir embora nem nada. Isso. É bom que fica todo mundo aqui fora. Pra ver até que vocês estão aqui perto mais dessa bandeira. Então... Ó. Só apreciem esta beleza de música. Calma aí. Deixa eu acessar ela. Aqui. Vai. Todo mundo ouve. Vai. Todo mundo. Vai. 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 Todo mundo dança. Vai. Vai, galera. Dança todo mundo. Você chegou? Peter. Tô na hora. Eu tenho que te contar. Você. É o novo vingador. Sério? Uhul. Yes. Música da comemoração. E não é bom você falar nem o meu nome. É garota aranha. Peter. O quê? Não. Não quer dizer garota aranha. Eu tô louco. O que na verdade você é? Vitor. Eu. Eu sou o Bose Conantos. Um golem. Hoje eu me chamo de arangola. Valeu, é nós. E aí, galera? Beleza? Bom, aqui. Você quer um autógrafo do aranha? Sim, eu quero. Eu quero garota aranha. Pode estar. Autógrafo aqui. Quem mais vai querer autógrafo? Hein? Quem mais? Porque daqui a pouco eu tenho que ir embora. Eu, 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 eu. Eita. Eu tenho muitos fãs, né, golem? Sim. Eu disse, eu era um golem. Vamos embora. Bora. Amaro. 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 Eu, eu.